E aí, beleza? Eu sou o Donete Vander E sorvete de milho é o melhor que tem Nossa, mano, não tem Sabe, sabe sorvete de chocolate? Sorvete de chocolate é tipo, nossa, sorvete de chocolate Mas sorvete de milho é tipo, putz, nossa, não Chocolate, sai daqui você Sorvete de milho é o melhor que tem Não tem explicação É que nem o Big Bang, assim, porque não tem como saber o porquê Trader, tá melhor, hein, sorvete Mas sorvete de milho é o melhor que tem Entendeu? Bom, primeiro de tudo aqui, ó No último vlog do Wanda Eu mostrei o meu desenho Do Tingo Han Que eu tava fazendo Eu terminei ele E ele tá aqui, ó Esse aqui E aí também eu fiz outro, né Pá, que esse Goku aqui Que ficou tipo, nossa, ficou Ficou sorvete de milho Esse Goku aqui, tá ligado? Bom O vlog de hoje Do Wanda vai falar de uma coisa que é Nossa Épique Épique total Que é Uma coisa que talvez Você não conheça Porque você que tá vendo o vídeo É meio novo Mas se você conhecer Você é muito fera Que é Ultraman, cara Esse Esse aqui é o Ultraman, cara O Ultraman Ele é É tipo sorvete de milho também Só que ele é É mais Ele chega a ser mais fera que o sorvete de milho, mano É tipo o Goku Só as referência da hora aqui O Ultraman Pra você que não sabe O Ultraman Ele É um cara Maroto Que vem lá da galáxia M78 Pra Terra Aí a história é assim Que o cara Ele era de bom coração Ele salvou a pessoa lá Só que ele ia morrer Aí o Ultraman falou Pô O cara firmeza ia salvar Salvou a pessoa lá Ia morrer E agora Aí o Ultraman foi lá E deu a vida dele pro cara Aí a partir desse dia O cara Vira o Ultraman Quando ele quer Pra enfrentar os monstros Gigantes Que vem É Do espaço Ele defende a Terra É isso aí Mas não tem só um Ultraman Tem uns 50 só Só uns 50 Na verdade O Ultraman não é isso Ele é um Tokusato Japonês Criado pelo Eidro Tsuburaya E mano Tem Ultraman E tem Tipo Ultraseven Mano Tá ligado Dragon Ball Z Lá No Dragon Ball Tem a Titi Que usava um capacete Igual desse cara Que é o Ultraseven Mano Você vai ver Você vai falar Nossa Dragon Ball tem referência Do Ultraman Só que não é só isso Ultraman também tem referência Do Dragon Ball Quer ver ó Tá ligado Esse cara Esse cara é o Ultraman Justice De 2000 Ultraman original Que é Ô caramba Cadê ele Nossa sumiu Ah tá aqui ó Esse aqui De 1000 Vou esperar um helicópter Passar aqui né O link que eu fico passando De Avok Aqui em cima da minha casa Ultraman Conhecido também Como Ultraman original De 1966 E o Ultraseven 67 Ultraseven E esse aqui velho É de 2002 Ultraman Cosmos Também Aí tá lá Ultraman Cosmos Ultraman Justice Ultraman Cosmos Nossa Tá entendendo Ultraman Cosmos É um dos Ultramans Que ele tem tipo Tem Ultraman Cosmos Luna Que é esse Tem Ultraman Cosmos Corona Que é esse aqui Aí tem Ultraman Cosmos Eclipse Que é esse aqui Aí tem Ultraman Cosmos Space Corona Que é esse aqui E tem Ultraman Cosmos Future É E aí tem Ultraman Justice Crusher Mode Aí os caras Tá lá Um bichão Um monstro Meu Deus O que que vai acontecer Ele é muito forte Então os caras vão lá Fusão Ha E aí Vira Oh Cadê Ultraman Legend Nossa Esse cara Esse cara Nossa Esse cara é fera Ultraman Prateado É outra coisa É outra coisa Ultraman mais fera Mais sorvete de milho Que tem Não adianta recalmar Que é Esse cara aqui Que é Ultraman Tiga Ultraman Tiga Ultraman Tiga de 1996 Nossa velho Porque Ultraman Tiga Ele foi o primeiro cara Ele era Azul meio roxo Né E vermelho Aí ele é normal assim Aí quando ele quer ficar forte Ele vira Ultraman Tiga Power Type E quando ele quer ficar mais ágil Um aliado do Paranauê Ele vira Ultraman Tiga Sky Type Então é isso Mano Você tá entendendo Ultraman já teve Já tem série Tem jogo Tem filme Tem Aqui ó Inclusive Dos jogos Jogos mais feras Playstation 2 Ultraman Fight Evolution Rebirth Mano Esse jogo Cara Nossa velho Nossa Esse jogo é fera Ultraman Tiga Ultraman Tiga de 1996 Ultraman Tiga é tão fera Que ele tem um cara malvado Uma versão dele malvada Cara Nossa Tá entendendo Teve um episódio que Esse cara aqui é o Evil Tiga Que ele roubou o bagulhinho de transformar Que nem Ultraman Ele se transforma como se fosse uma cápsula Ele levanta a cápsula Aí ele vira Ultraman Ultraseven se transforma com um óculos Aí depois Ultraseven Tem Ultraman Jack Ou o regresso de Ultraman Como era o nome chamado Né? A série Ele é quase igual Ultraman Só muda o uniforme Aí tem esse aqui também Que é o Zoff Que aparece na série do Ultraman Aí depois Tem o Ultraman Ace Tudo na sequência O Ace é de 72 Aí depois tem o Ultraman Taro Nossa cara O Ultraman Taro É tipo ele tem Ultrapai e Ultraman Ultraman Taro Aí depois tem o Ultraman Leo Que ele é de leão Sei lá Parece um leão E vai seguindo Vai seguindo Aí tem o Ultraman Tiga Ultraman Tiga Ele já apareceu Mano Ó Ele já teve um filme dele Que é a Odisseia Final Que ele vira O Dark Tiga Tá ligado? Homem-Aranha 3 É tipo isso É tipo isso Homem-Aranha 3 Ele vira o Dark Tiga Nossa mano É muito fera esse filme Ultraman Tiga Odisseia Final O primeiro filme De Ultraman Que teve assim Que era um filme É desse cara aqui Ultraman Zert Nossa cara Esse cara é fera Ele é um Ultraman Com capacete vermelho Cara Ele é Esse cara é fera E Ultraman E Ultraman Claro velho Ultraman Tem os monstros Os monstros Esse aqui é o Mephiras Esse aqui é o Temporor Esse é inimigo do Ultraman E inimigo do Tormentaro A cada série Por exemplo Tem tantos monstros E aí depois O mais legal Tá ligado aquele episódio Dos Power Rangers Força de Maw Que aparecem Todos os Power Rangers Vermelhos Nossa Esse dia Foi muito longo Ultraman Já teve isso Ultraman Tava Cagadaço Lá Nas ideias Aí chega lá Ultraman O primeiro que aconteceu Foi no Ultraman Jack Ultraman Jack Tava lutando Contra dois caras Que era o Black King E um outro Que eu não lembro Perdeu né Dois caras Dois fortão Nossa Pôr do sol Assim Embora Putz Aquele dia Veio um cisco Grande no olho Aí o Ultraman Jack Tava lá Crucificado De ponto da cabeça Aparece Não Sai daqui você Aí aparece O Cadê o Ultraman Aparece o Ultraseven E o Ultraman Pra salvar Ultraman Jack Aí depois Aparece eles Dando a mão Nossa Esse dia foi louco E é isso aí Até recentemente Teve o filme Do Ultraman Zero E do Belial Mano Ultraman Continua Ultraman É Cinquenta anos Cara E aqui ó Ultraman Zero De 2009 Ele e o Belial Que é esse bicho feio Que é o Ultraman Consumido pelas trevas E mano Esse aqui é o Ultraman Eu não vou falar nada Ele tem asa Ele é prateado E tem asa Ultraman Noa Recentemente Aqui ó Depois do Ultraman Cosmos Que é de 2001 Aí teve o Ultraman Max Ultraman Médios Ultraman Nexus São os mais Recentes de série Que teve Ultraman Zero É um filme E velho Ultraman Tiga Articulado Esses bonecos Que eu estou mostrando São da coleção Ultra Hero Series Que é da Bandai Que inclusive Coisou esse jogo aqui É Não sei se Reproduce Aparece o login Da Bandai Em vários jogos aí Que eu sei que aparece O login da Bandai E esse Ultraman Tiga tudo articulado É da coleção Ultra Act Ele troca as mãos Vê o poder E tal Nossa Muito certo Ó Aqui no Pera aí Tem um Tem um poster Do Ultraman Aqui cara Você não está entendendo Eu vou mostrar aqui A minha caixa Olha aqui ó Aqui velho Tem o Ultraman Tiga Tem o Ultraman Daina Velho Ultraman Daina Ultraman Gaia Ultraman Agu Do filme aí Teve o filme Do Ultraman Daina Com Ultraman Tiga E do Ultraman Gaia Com Ultraman Tiga Com Ultraman Daina Tem filme cara Isso é É muito louco Aí tem aqui também Ó Tem Ultraman Milênio Cara Ultraman Milênio Ultraman Oitenta Ultraman Nexus O Nexus não O Mavius Burning Brave Olha isso Ele é todo estiloso Cheio dos detalhes Olha aqui velho Ultrapai Tem uma capa Ultrapai aqui ó Dark Zag Que é o Ultraman Que torce pro São Paulo Né Irmã Deixa eu achar aqui ó Tem a Ultraman Ultraman É muito fera cara Ultraman já fez crossover Com Camerider Véi Você não tá entendendo É muito fera Ó Aqui no último vlog do Vander Cadê Paulo Dias Aquele menino safado Fica comentando nos meus vídeos Ô velho Ele comentou Só que tipo Ele comentou Quando eu já tinha gravado Outro vídeo Ô cadê O comentário Do Paulo Dias Nossa tem Trinta Aqui ó Paulo Dias Ri pra Carri Os seus Com Peraí Com os seus Tô vendo muito É porque Eu mostrei Tipo Eu fazia assim ó No outro vídeo Eu desregulei tudo O ângulo A sua quinta série Que o Bakugan Era moda Foi em 2010 Então foi a minha oitava Só que você quer Paulo Dias Acho que Chegou comentando Aí já acho que É o mestre do universo Né Seu Zueiro Beleza Ele escreveu beleza Só que eu acho que Ele errou E tô impressionado Do modo que você Organiza e guarda Suas coleções Uma por uma Até envelopes Do correio internacional Lógico Envelope do correio nacional É status Agrega Facebook Agrega Instagram Agrega Parabéns de novo E manda abraço Em abracês No próximo vídeo Abraço Em abracês Não é isso Paulo Dias É assim Bom Então é isso E o Paulo Dias Também Ele comentou No outro vídeo Só que Foi alguma Maquimba Que o Paulo Dias Jogou No meu computador Ele deve estar aqui Por algum lugar Que ele é fantasma Também Ele se desmaterializa E materializa em outro lugar Ele bugou O meu computador Ele comentou Outro comentário Só que não apareceu Outro comentário Ele comentou Porque ele vem macumba Porque ele vem macumba aqui Pode fazer macumba Eu mando abraço Para você Em tanto que é língua Você faz macumba No computador Para com isso É a música Tema do Iron Man É Cadê meu teclado Eu vou tocar Eu vou tocar A música também Espero que você Tenha gostado Do vídeo Se você tiver Alguma dúvida Do Ultraman Ah Olha aqui Veio Ultraman Mébios Brave Ele tem uma espadinha Se você tiver alguma dúvida Ou pergunta Sobre Ultraman Ou qualquer outra coisa Você Comenta aí Fera Ó Eu não sei que música Que eu vou tocar Porque Nossa Tem muita música Daora aqui Dá um liga Nesse Human voice Que aparece aqui Isso aqui Era para ser A voz humana Isso aqui Não é a voz humana Nossa Isso aqui Ah Eu aprendi Estava aprendendo A tocar a música Que eu não sei Se está certo Mas se você Souber que não esquece Você deixa aí Nos comentários Não é a voz humana É isso aí No modo trompete Tem o piano Trompete E o manvois Que é até um pouco assustador Se você estiver tocando à noite no escudo Pipe organ Aqueles do Pra tocar na igreja Aí tem Brass Ensemble Esse aqui é da hora Tem flute Que é um som assim mais Suave É E tem Seat drums Que é drogas Cara Olha aqui É uma batida de bateria Que dá eco E tem jazz organ Pipe organ E o jazz organ Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Vou pegar aqui E vê aí meus outros vídeos Então um abraço E falou Até mais E aí E aí E aí E aí E aí